Música Não tá fácil a vida do boa aqui em Natal, mas o Fernando Caranga vai pra cima do time do América. Trabalha a jogada lá pelo lado esquerdo, conseguiu descolar o passe no meio, pega bem na bola o Thomas, arrumou pra esquerda, mandou por cima! Que golaço do Thomas! Gol do boa! Thomas! Um golaço aqui na Arena das Dunas! Um gol de categoria, de habilidade! Arrumou pra perna esquerda, o Andrei tava adiantado. Ele viu, teve tranquilidade, paciência! Ataque do time do Boa Esporte pro gol do Thomas. Vamos conferir. Preocupação com o Fernando Caranga. Três jogadores ali, olhando, observando o Fernando Caranga. E depois aparece o Thomas, livre, pra finalizar no passe do Caranga. Tava a 21,3 metros do gol o Thomas. E fez o que fez, Marquinhos? Fez um golaço por cobertura. É, o detalhe foi a olhadinha, né? Quando ele passa a bola pro pé esquerdo, ele olha o Andrei adiantado. O Andrei tava praticamente na linha da pequena área. E com muita consciência, tem boa técnica pra finalizar. E vai na cobrança o Boa Esporte. Thomas ou Clebson? Vai lá o Thomas, com a perna esquerda! Gol do Boa! É a virada do Boa Esporte pra cima do América aqui em Natal! De novo, Thomas! A categoria na perna esquerda! Pra virar o jogo, tenta incentivar. Mas olha a cobrança. Passou ali pelo meio da barreira do América. E aí complicou a vida do goleiro Andrei. Vira o jogo, o Boa Esporte, um pro América, dois pro Boa, duas vezes, Thomas Marquinhos. Ele toca atrás pro Clebson. Na frente pro Thomas. Tentou escapar em cima do Anselmo. Vai pra área, o Thomas! Gol! É do Boa em Varginha! Thomas! Com direita densa na comemoração! É o primeiro do Boa! O primeiro do jogo! Aos 17! Ele levou essa bola pra área e teve a sorte! Contou ainda com a falha do Anselmo! Pra poder fazer o primeiro gol da equipe do Boa! Escanteio pro Boa! Embora pra área! Pelo de atacante vai lá de cabeça pra desviar na cobrança de Clebson pra cobrança! Levantamento na primeira trave, desvio de cabeça! Agora sobrou! Insistiu Diego! A batida pro gol! Tirou dali o zagueiro na sobra! O primeiro de fundo! O primeiro de fundo! Reinaldo! Premier futebol! Tem o Boa! Olha o passe! A condição é boa! Vai embora Thomas! Foi pra área! Bateu! Segundo tempo! Thomas! Olha o lance! O passe do Diego! A tranquilidade do Thomas! Ele bateu, contou ainda com o desvio em cima do gol do zagueiro Braga! Tirando a chance do goleiro Gabriel Leite! É o segundo gol do Boa Esporte! Thomas! Boa Esporte! 2! 1 para o Luverdense! O Luverdense estava melhor na partida agora! O Boa sofrendo bastante! Mas aí aparece o jogador diferenciado, né? Que é o Thomas! Já destacado! O cara é bom de bola aí! Lateral cobrado buscando lá o Fernando Caranga! Adalberto com ele! Essa sobra é do Thomas! Perna canhota na bola! Do! Do Boa Esporte! O Boa faz 1x0 para cima do América! Na bola que chegou para o Thomas! Ele dominou! Teve tempo de olhar o posicionamento do Fernando Leal! E bateu com a perna canhota! O Micef teve falta no lance! O Áfrio deu vantagem! E o Thomas! O camisa número 8! No rebaixamento e justamente na última rodada uma vitória por 2x0! Fez com que o time escapasse aí do rebaixamento! Olha o cruzamento! Vai pintar o segundo! No toque de cabeça do Diego! Te endereço, hein? A cabeçada do Diego! Te endereço! Vamos ver ali! E pintou cartão, hein? Pintou o cartãozinho ali! A gente vai ver já já em que lance! Quem foi justamente que recebeu o cartão amarelo! Foi pelo lado ali do Atlético-Eniense! Cruzamento saiu na medida! O Diego ia fazer o gol! E aí? Foi toque de mão! Deu mão na voz! Que lindo lance! Olha o caranga! Para fechar! Bateu o Roberto! Gol! Isso! Número 9! Que lançamento do Tomás, hein? O Fernando Caranga só dominou e bateu para o gol! O Roberto espalmou lá para dentro! Além do seu próprio gol, não deu para evitar! Tentou! Recuperação do Wellington! Caranga está na posição de impedimento, por isso que o Wellington prendeu! Foi esperto! Agora faz o passo! Vem o chute! Gol do Boa Esporte! Aos 44 minutos desse segundo tempo, na velocidade, no passe, no chute de pé esquerdo, por todos os ângulos, para você curtir! Primeiro com o Clebson, depois com o Morato. Lá vem o Boa Esporte com o Diego! Gol! É de Tomás! É do Boa Esporte! Uma paulada, cruzada, rasteira. Olha o lance. A bola metida pelo Morato. O Tomás dá uma pancada de pé canhoto. Veja de novo. Arruma para a canhota e solta a perna forte no canto esquerdo. A bola entra junto à trave e vai para o fundo do gol. Tomás empata o jogo em Vardinha. Prendeu, passou o Malakias. Tomás cruzou para o Thiago Carvalho! Na trave, voltou para o Lula! Gol! O cruzamento do Tomás, o Lula cabeceia, ela vai na trave e volta para ele de chapa. Autorizado, Tomás. Bateu direito! Gol! É do Boa! Tomás! Aos cinco minutos do segundo tempo, cobrando falta. A bola passa pela barreira. O goleiro Matheus foi com a mão esquerda na bola. Demorar o gol. O gol da virada de novo. Olha aí por esse ângulo como ele bate. Para mim, falha do goleirão do Bragantino Matheus. Por esse ângulo você vê como chega o Matheus. Está inteiro na bola. Falta força ali na sua mão esquerda. A bola pelo meio, Eric pega na direita agora, rola com o Vinícius Rez. Aí o Tomás para a perna esquerda, arriscou de longe, golaço! Gol! O laço do Boa! Que beleza de gol! Tomás, vira, bruta! Abraço aos companheiros, viu a pintura ele acabou de fazer. O toque de perna esquerda. Um canudo para o gol do Thiago. Não deu para ele, foi para o fundo da rede. Virando o jogo, Tomás, camisa oito. Dois para o Boa. Um para a equipe do Ceará, Paulo César Noronhas. Chamou a atenção no lance, foi a tranquilidade e a paciência que o time do Boa Esporte teve. Foi técnico lá. Perfeito. Olha o vacilo do zagueiro, Tomás pintou o terceiro! Gol! Gol! Ed Tomás é do Boa Esporte! Um vacilo incrível do zagueiro do Gabriel. Abaixou a cabeça esperando pelo Kleber Alves. Olha aí, ó. A bola parte lá do Ciro Senna, lá da defesa. Um chutão. Olha o que faz o Gabriel. Abaixa a cabeça. Quando ele olha para trás, o Kleber Alves está muito longe. Quem está em cima da bola é o Tomás. Que time! Uma tônica do Ceará no segundo turno, mais um problema aí para o PC. Aqui vem de novo o time do Boa. Vem o Tomás, invadiu a área, saiu o goleiro e bateu! Gol! Do Boa! Do Boa! Tomás! Oito é a camisa dele, que nem comemorou em homenagem à morte do ex-companheiro Piauí. Todos os jogadores do banco se abraçam ali ao Tomás. Depois dessa jogada, ele ganhou bem à frente do Anderson, bateu na saída do Luiz Carlos para colocar o Boa em vantagem. Faz um a zero aqui no Municipal de Varginha. Está na frente o time da Caixa. Bola parada para o time do Boa. Tomás e Clebson. Autorizado. Partiu para a bola, batida direto para fora. Vai a caça ali do Paulinho. O Caranga vai em cima do Anderson Rosa, como o que é o Nedo Xavier. O Anderson se atrapalhou todo. Deu de graça para o Fernando Caranga. Vem o Caranga de frente para o gol. Marcos, olha só para o Tomás. Gol do Boa. Para a alegria da torcida, Tomás. Oito é a camisa dele. Abre o placar aqui no Estádio Municipal de Varginha, depois de fazer exatamente o que o Nedo Xavier pediu. apertar a marcação. O Fernando Caranga tirou a bola do Anderson Rosa. Saiu na frente do Marcos. O goleirão do Paraná fez grande defesa e na sobra. Com um gol aberto, Tomás. Ali para tapar a visão. O lance do Tomás mandou para o gol. Gol do Jota Maluseli. Tomás, jogada ensaiada. Jogadores na frente da bola. O Tomás na perna esquerda. Cobrança mortal. Mortal do Tomás. Outro ângulo aí. Esse é bacana. Você pega aí a visão do Tomás. Perfeição na cobrança. Faz a passagem da canhota o Tomás. Cabe o cruzamento. Bateu direto para o gol. Na trave. Já já você vê de novo. O Tomás arrisca. Uma chinelada de longa distância. Vamos lá, dá no travessão. Quase, quase o primeiro gol do Jota Maluseli. Sonolento, Londres. Música. Música. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto